A gente vai devastar o blau Pulario de penas. Uma corrente com plumas de muitas bestas. Os vestidos permitem ao usuário que ataque criaturas voadoras com uma flui selvagem. Gema de veneno de dragão. A gema de veneno de dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário. Hellerbondrax. A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava e estatelou sobre a sala direitária dos rápidos na hora da ceia. Acho que vou para garonde agora. Vou esquecer essa galera aqui da direita. E adeus para garonde. Aqui pode colocar umas arpias. Vai ser útil lá no cerco, bicho voador. Você pode colocar aqui mais um main de campanha. Dá para a gente colocar... Ao invés de dois desses aqui. Põe dois desses. Tem alguém que esqueci de mexer? Acho que não né. Então a gente vai lá para a Nagarond, fazer uma pedra de rebanho lá. Dá para fazer aqui melhoria. Dá para fazer outro exército. Ah, deixa eu gastar aqui na senhores heróis. O que é heróis? Guerragor. Toriceiro. Vamos fazer a Guerragor. É preciso aumentar a Guerragor. Tem mais para gastar? Aumenta o Toriceiro então. Aí eu posso fazer para você. Só usa! Ué, não tem Toriceiro aqui? Ah, não estou confundido. É você que tem a construção de Minotauro. O que poderia substituir do seu exército? Um desses caras aqui né. Mas provavelmente a gente vai fazer o Toriceiro lá em cima. A Guerragor da SNK. Ah, é isso ai. Ok. Tá aí pera, só tem aquele forte lá atrás. Ah, não. Ah, eu não fiz o ritual. Achei que a gente tinha conseguido colonizar com o ritual. Já ia ficar puto. Eu vou mostrar-lhe. É. Tô. Juntos. Juntos. A armadura tem mais é uma面. Redução do tempo de recargo, mais 10% para o Cygors A Drakka está me saqueando Tchula Deixa em paz aí Drakka, na moral mano Chatão Jabakural Jabakural para você Tem que ir com vocês não, tem que ir com o DuBau né Vem pra cá então, pra gente pegar esse Thorga de Guarda Estrela E aqui com você a gente vem pra uma Torga Se bem que uma Torga não ta na perda do rebanho né Floresta Lugubri tá Hum Mas ali vai ser difícil pegar com esse exército aqui, então acho que vou fazer uma pedra do rebanho aqui Aqui vai pegar o For... Nossa, ele pega pra caramba também, Zivorak Vamos pra Zivorak Calma, deixa eu chegar lá primeiro Akin Realmente? Aqui a gente pode atacar Piteldorf e conduzir ritual O que você tem entre os seus exércitos? Ah, dá pra atagar Será que eu tenho guerra com bastante gente? Ainda dá pra ver as facções, então tá com pouca guerra aí Aqui pode colocar... Causar medo em buscar é interessante Residência física pra Arpias, vai ajudar um pouquinho isso aí Tá, vamos botar esse aqui pra gente aparecer lá na... Aparece lá? Vamos mostrar os Tzanguers pra vocês As homensferas de Tzente Se você quiser ver um Cerco da Muralha bem feito eu vou assistir a batalha do Silvai Vamo sendo horrível Que realidade bom perderia qualquer um É lixo Os caras estão guardando melhor pro final né Papai Nurgle aí até agora não apareceu Papai Nurgle é pra final Só os VIPs aparecem no final Esse aqui que estão aqui na frente são os Tzanguers Que são homensferas aí de Tzente Essas coisas lindas e maravilhosas aqui ó Não sei como perto está da Lore os Tzanguers aí Mas basicamente são homensferas azuis Com ligação com magias aí Vamo lá Tzanguers Parou o ataque Esse aqui é pra destruir torre né Opa! Destruir a Muralha é melhor ainda Quem ousa jogar uma caveira pra me diante? Vou embora Docor! Seja Vamo lá Deado Vamo lá Delonne Por mais allemand Os Alenates não apareceu nos trilhos do Warhammer 3 ainda porque eu não pensei que conseguiu censurar o vídeo, se não o youtube vai derrubar o canal do Total War. Não destrói, porque quando você coloca uma escada na muralha ela se torna indestrutível por algum motivo, essa escada é foda. O cara que vende essas escadas de madeira, ele é a pessoa mais inteligente do mundo, porque é um negócio que toda facção usa, exatamente o mesmo modelo, até demônios usam e quando você coloca na muralha a muralha fica indestrutível, o cara é incrível, é a melhor escada do mundo. Você vai arrebentear! Você vai contratar! Você vai ultrapassar! Tudo tem limite! É o mesmo que você encontra! Através! Caribezuca! Quem está voando dos contos que você colaria ela. Sai na frente, seus hobbits. Nice, nice. Capitaine, look. Não dá nem pra chegar na bateria de foguete. Você vê que toda hora que o Maester X chega perto de você não te dá hit kill. Ele vem te dar um growfish, tá ligado? Ele fala, e aí Leon, suave, growfish. Aí só que o Leon desvia e acaba acertando a cara dele, velho. O que acontece? Eu só queria um amigo, velho. Diferente do Nemez, o Nemez quando ele te vê, ele tá numa bazucada. Diferente. Tá, agora eu posso derrubar o Flamesburgo pra ganhar mais uns pontinhos aqui. Olá, Vlad Von Karstein. Vlad Von Karstein. Devon Karstein. Realmente minha voz tá igual do Vlad, com a sua garganta. Não, você falou errado, Meg. O Nemez e o Mr. X vão te matar, de fato. Tá certo. O Pyramid Red não vai te matar aí depois de fuder. Ele vai te fuder e você vai morrer no processo. É isso que acontece. Desmorte desfeita. Ele foi derrotado, mas não perdeu a vida. Pois nem é possível perder algo que você possui. Derrotou o Vlad Von Karstein. Tempo de recuperação de ferimentos pelos quadros. Gente, Slanege já peguei. Slanege só vendendo bijuteria no Universo Warhammer. Melhor mais um dia que provavelmente num bunker que ele vai perder. Aquinha, esqueci de mexer. Vamos lá, bem. Podemos ir em direção a... Negeron. Não é digno? Vão escondidinho pra eles pensarem que não tem ninguém, tá ligado? Tá, ele vai ter que liberar a Toriceira pra você Tirar um desse aqui e colocar mais uma arpia Harsky Warman Então eles vão ficar mais fortes JUNGLE 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 Taxi! A gente tem lenhador, né? Se bem que ela vai ter bolas também porque ela está na árvore. Tanto faz, a gente fica na árvore. Faz! Dardalos! Dardalos! Vamos ver entre uma gemma, ajuda aí que eu preciso de outro Cygor. É sinistro. O serviço de depilagem do Paraná de Red daquele filme lá é uma coisa incrível. Ele não só depila como ele arranca a pele inteira da pessoa, é sinistro. Em uma puxada, é super eficiente. Puxa a pele inteira da mãe e taca na igreja. É muito bom. Se quiser tentar esses Lobos aí... Os caras de Red daquele filme lá... Eles vão chamar um Cygor de Paraná de Red. Na verdade é certo que eles zoam isso ali velho. O poder do Cog. Eu não posso pegar você. O poder do Cog. O poder do Cog. Ai ai, coedio, o Jardim tá querendo magia em mim Ser humaninho maravilhoso né velho Estão mortos lobos Ainda não peguei 26 negocinhas Olha ai, usando a magia de Jardim tem o Lord Nem sabia que ia usar essa merda Invocou o Dreads pra brigar comigo, vamos em cima das Dreads Nossa, 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 nossa Invoca o Cyborg Nossa Vem. 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 Saiyaj. Vem. E pegar aquela viaguarda ali Pegar um exército pra bater nessa Drakka A Drakka chega pra caralho no late game Nem deixaram invocar o bicho Agora sim eu tenho 2 Cycles Vou ajudar aqui a brigar com o coelho Vai dar pedrada, saiga, vai dar pedrada Que você ganha mais Vocês não precisam ficar esses paip Acho que é o que invocaram Parece um regimento enormado Vamos através desses grifos aqui Que é basicamente o exército dela O grifo foi, vamos tentar pegar esse daqui Vamos ver Pode juntar vocês e todo esse grifo ai Acho que essa é a ultima vocação de Drillard que ela tem E realmente espera Vamos ver Tá, dá a volta aqui vocês Vocês também vêm aqui dar a volta Vamos cercar esse regimento numa dano melhor aqui Não vai matar aquele grifo ai não Não vai matar aquele grifo ai não Não sei como matar o coelho ainda, mas vambora É bom Não vai matar aquele grifo ai não Não vai matar aquele grifo ai não O principal aqui Rebanho da perdição infinita essa cara aí F, minha pedra do rebanho Só não libera o império por favor O império não morreu ainda Eu gosto de ver que a Draka ta focando bastante na unidade de animais Mais do que elfos Aí você morreu Tem que levar esse griff agora Vou alfugir com 118 de vida Senão eu vou acabar perdendo toda minha espelha do rebanho pra Draka Ficou meio ferroso Não vai ter paz não Amolok Venha pra cá Vou ver essa atleta aqui e você vai lá pra Draka Pode colocar o canalizador arcano É necessário uma mente forte para controlar os ventos da magia Aqueles capazes de fazer você torna um canalizador arcano Direcionando as tormentas mágicas do seu favor Aí aqui Pode colocar Aqui E Aqui Liderança Pra você Você ta vendo que faz Voraque né Onde eu vou fazer a perda do rebanho Parece ter exército aqui Então calma lá Então calma lá Coloco Coloco pra você mais um minotauro É aqui Hummm O ritual não foi feito Pode vir pra cá atacar o Hulkmer Severamente morto Acho que eu já li esse Nem mesmo a benção de todas as crianças do velho mundo E Beleza Pode fazer frente a uma exército superior Derrotou o Hulkmer Severo Defensa e ataque por favor mais 3 para as infantarias Bandeira da guerra Bandeira da guerra é um estandarte stock que jogou muito sangue em batalhas A prova da infinidade da guerra Força da arma mais 12% Redução do tempo de recargo mais 8% Liderança mais 8% Força de project mais 8% Ah Pode colocar pra... Deixa eu ver quem Pode ser um Hulkmer Aí eu vou ter que lutar Vitória pica Não rola 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 Ah, eu estou usando o Ungur de todos O Tzangur, Khorngur, Slangur Estou usando de todos Mas o exército principal do carinha que é focado em Nurgle Só tem Pestigur Os homens feras servem aos deuses do caos Mas eles nem sabem Qual o caralho de deuses que eles estão servindo Para ser bem sincero Então eles nem vão perceber que tem gente de outros deuses aqui Mas os deuses do caos adoram eles Olha lá, esses são meus garotos Olha lá, olha lá os caras Vamos lá pegar as baterias de foguetes Vamos lá pegar as baterias de foguetes Vamos lá pegar as baterias de foguetes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hummm, eu posso jogar um Cygrar lá dentro? Espera aí Eu vou pegar o ônibus Para ver se o Balthazar Guelch não está com montaria Cadê ele? Está até no cavalo O Zambu esfera só quer brincar Tô com uma bagunça. Toma! Certamente, isso é o lema dos homensferas, deixa os garotos brincar. Seja de queimar a cidade humana, seja de fazer pilha de caveira... Os caras tão pela bagunça, velho. O hemisfério é tipo aquele out do dezembro lá. O cara viu os deuses do caos e nunca mais foi o mesmo. 50% Os caros são para as minhas... E para as minhas deuses! A gente é velha! A guarda do rosto de rosto! A guarda do rosto! O rosto de rosto, rosto de rosto! Os rosto de rosto, rosto de rosto! Não dá pra mim um pouco! A gente pode ajudar, então sai fora. Nessa hora que a gente sai. 37% no portão. Some daí e mantiga. Isso. Aí. Pode entrar aqui, pode entrar aqui você. Tem medo da perdição aqui. Tá um pouco de trânsito aqui pra passar todo mundo. Não. 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 Deus! Oryx ridicule! Homem é recalca! Tô até marcado aqui a parada Tormenta metálica. A proposta da máscara dourada se esconde do rosto ínfame de um corredor. Derrotou o Baltasar gelt. Amador mais quente para todas as unidades do deserto do senhor A gente vira até aqui Você pode ficar imortalidade Vou deixar esse cara aqui responsável para ir atrás da Dryka Retomar nossa pedra do rebanho Um dos Slangers Deixa eu até ver aqui um negócio É nem no level 5 que você ganha um antigrande na guarnição Complicado não ter nenhum antigrande Como de você me dar um Gorgon? Não Complicado Não tem nenhum antigrande Você tem um Fagodot Possibiliza ataques de magia para os exércitos inteiros A Horda foi abençoada pelo Transformador de Caminhos Que trará ruína e morte sobre o inimigo Essência de magia é 10% Não sei se é para o exército inteiro ou só para o senhor Mas enfim Possibiliza ataques de magia Chances de sucesso Ações gerais inimigos Menos 20% Corrupção do caos Não tem mais 3 Aqui pode ficar esse aqui da Entropia Melhor esse daqui das redes de magia Ahn Faz esse aqui do Gorgon Porque Gorgon é uma unidade muito boa gente Grande É bom ter Aqui está vocês Vem vindo para cá Não estou vendo ninguém na Garonge O que é maravilhoso Só torna um ataque mais fácil Mas Não que as torres da cidade não sejam um inferno de atacar Mas Aqui você pode fazer negócios minotauros para você Para o touriceiro Beleza Aqui já mexi Aqui já mexi Você trust Ahn Urchbed Tem preso militar ali Mas não é O que eu quero brigar agora Beleza da bela Então passa Próximo turno na Garonge E é isso ai Infelizmente graças a tanto de pedra de rebanho que eu tenho ali A Tureka não conseguiu spawn de muito Um monte de chifres Quig é Gringor Vou ter que pegar de você também depois Você tem um Frontbreaker Que não é o Buar Que é pior Mas está cheio de ouro nesse exército Mas acho que aqui dá para defender sim Se a gente também tiver a magia de invocar o Cygors Melhor ainda A gente tem Melhor ainda Vem você para cá Vem você para cá Vamos esperar Vem até a gente Aqui tem o Cygors Não tem porque lá na frente se matar Bray Shimon Bray Shimon Bom Tem três pontinhas ai, vamos lá Vou tirar essa multibulha aqui Será que ela vai pela frente do tiro do Saigor Mais um Nice Vou pegar o câncer Isso E Junior, boa noite, beleza Pode focar os outros rugs negros aqui A infantaria que eles tem O resto é tudo monstro Não, Goomba Rishayman Flush Darch Dangle Ah, essa cavalaria de jogo vai ser um saco matar E principalmente o gringor também Dark meis Fast 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 Eu vou! Ele já avalita seu controle ali Vem pra cá, vem pra cá Podem vocês virar isso aqui Beleza, botando pra correr Tateos, vem, Queen Alice Essa água tá meio perto demais, vocês acertarem aí Vai ficar na verdade ali de trás Vem, Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem Vem Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem Vem Vem, Vem 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 Kvinz 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 Angle! Da-dawas! Ark! Black Styrrk! Clover wants... Haski-dawas! Ops! Dawas! 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 A gente vai perseguir os caras aqui, velho. Agora vem com a ideia de que ele tá caindo de novo. Com dois stacks eu acho que até ele conseguia, mas veio com um só O próximo exército que eu vou fazer eu vou conseguir aqui nos Zerms, eu acho Pra avançar aqui, senão o gringo vai ficar forte ainda também E pra gente lançar toda hora, igual a Drakka E é isso aí Ela pode pegar aqui a reposição, embora nem precise E agora vamos fazer o que eu sei que é melhor do que foi nessa, o que eu vou fundir tudo Então Moloch pode vir pra cá Peste para todo lado Deixa eu até fazer um ritual de se vigiar pra ninguém ficar causando as ruínas Já impede uma galera aí Aí pode colocar aqui Hum, não sei se é magia, não Vamos colocar, tem uma grau melhorada, pode ser Realmente é uma pena que esse cara não tenha montaria A gente vai vir pra Zivorak, onde está o Ulder Opa É, se eu brigar com você a fazer a perda do rebanho aqui A gente vai se chamar pra ele bater esse leirinho debaixo O que a gente pode fazer, dá um Vamos esperar aqui e ver pra onde vai esse cara aqui Depende pra onde ele for, a gente Ataca Aqui você pode colocar buff para infantaria Hum Tem guard pra devastar aqui ainda Aí você pra cá vai Eu vou mandar você pra ajudar ali contra o Belegar Mas Cominhar de bater nos caras aqui que eu estou deixando os caras vir antes de Ir pra outro lugar e aí ta me ferrando, tipo a Draika lá Você pode continuar passando pra cá A Draika está colonizando as coisas E agora sim você vai para Nagarond, e você vem ajudar também, porque essa cidade tem uma coisa que vai acabar com ela, e bora lá, e de Fatalinha não é muito problema não, o que vai dar mais dano aqui realmente são as 2 né, bora lá, normalmente quando eu faço essa cidade eu sempre ataco por esse lado esquerdo aqui, que é onde reforços aparecer, só para variar quanto exército eu vou atacar para o outro lado, deixa eu ver qual lugar que parece mais bacana de atacar aqui, como é que chega aqui, passando aqui e só para cá, interessante, e aqui, tem uma rampinha show aqui, um high ground aqui também, para final do ponto de vitória, pode ser por aqui mesmo, aparentemente em videoanguarda esse lugar aqui é colado na muralha, é bom para a gente, então espera aí, grupo 2, saibor também pode entrar junto com os monstros por enquanto, grupo 2 já pode subindo, vocês podem quebrar aqui, o general pode subir ali, vocês colocarem todo mundo aqui, quem esquece aqui atrás, arqueiro? Os cachorro né, colocaram uma guarda negra de garante na porta, vaca no canal que vocês moçaram que Wheelbraicus, passaram um botão despejar em Ah, tem a marca negra perto. Agora sabemos isso. Grupo 5, só para não esquecer. Eu perdi o Laminagor nessa brincadeira. Gols, Gols, Gols! Pantosas, Gols! Gols, Gcos, Gols! Gols, Gols! Gols, Gols! Gols! Hanai! Meu Raptor entrou sozinho, acontece muito em cerco. Taxi! Estão caçando aqui. Eu não posso ir. Eu não posso ir. Eu não posso ir. Eu não posso ir. Inviscrate eles! Rib, quale! Quanto ponto de vitória aí com os cachorros depois. Olha o tanto de porquinho que morreu aqui. Caraca... Tem que ajudar o refchalado, ele vai morrer. Ele vai morrer com toda certeza e deixar ele lá embaixo. Tem que ajudar! As Arpias em algum momento elas chegam aí. Dá um rolê pra chegar aqui. So you fuck! Death guitar! Death guitar! Death guitar! Defenda! Que luz! Que luz! Que luz! Que luz! Pode juntar todo mundo aqui no meio agora de vocês. Não é, não. Eu não estou muito afim não 89 Tá, Scylory para cá Há um grande Fragun got His house win Us Fagun Fast Tem que citar que essa Guarda de Zinha agora está em cima da moral Atenção! 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 Goste! Atenção! Não é bom os pontos eu garanto, mas o otário pra digitar um jogão ali Atenção, por favor Atenção! Eu vou dar essas guardas aqui na garota aqui em cima, elas estão quase nas ultimas, né? Ah, eu vou ver! Beastman! At-1-3! Car-Chaos! At-1-3! 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 Tem alguém que foi evocado dentro da muralha aqui a ver, não sei quem tá, uma barra de vida. Dentro da muralha. At-1-3! Sai fora daí agora A batalha está perdida Só persegue até esses caras desistirem aí, senão eles vão voltar e guarda eles na galera deixado na casa Se bem que, Earpias, pode vir pra cá já Se eles voltarem eles vão morrer rapidinho, um já desistiu E outro também, show A batalha está perdida Até agora eu vou botar tudo isso Só de calma aí, tirei vocês do ponto de vitória Inclusive o dragão deles também vai para cá Não solta o dragão, pelo que parece Mas é melhor você sair daí, velho Até aparece a caveirinha, vamos, vamos, vamos Oito restantes Continuou oito restantes, não perdeu nenhum pixel de vida ainda Continuou oito restantes, ainda não perdeu nenhum ponto de vida Tá demais A cave já foi né, então, vamos avançar pra cá Perdeu algum ponto de vida, é porque você está preso aí com a gente Se não ficar preso assim, não perde nenhum ponto de vida Deixa ele escapar um pouquinho, senão ele não vai morrer gente Lógico que é o doer hammer Agora pode um de vocês aqui perseguir ele, só um cachorro mesmo Só um cachorro permaneceria Só um cachorro permaneceria Só um cachorro permaneceria Não sei, ainda não apareceu a caveirinha Não consigo passar porque o portão não foi destruído Mesmo tendo conquistado o portão É foda né Cheguei da faculdade pra ver o que já se formaram Ah, aqui tem mesmo velho Só os humanas e esferas extremamente educadas aqui Com que before Mas, prima, ele sai de perto o samatikon pra ele Samatikon está com boas intenções Olha como você sai de perto o samatikon pra ele O samatikon está com boas intenções Tá, vejo daqui Tô reunindo o pessoal no meio aqui Calma, 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 calma Esse menino era o primeiro a chegar aqui Calma, 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 calma A guarda deles da Garon de viva aqui ainda Agora vamos juntar nela Eu vou precisar de você! Fale-se! Parece um poço Cragando em um soprão aqui né Maldito Esta tirando essas sombras aqui, aquela sombra é bem chato Acho que vai caber ao segundo exército para finalizar esse Círculo Eu acho que eu não sei o que vai mudar Tá realmente truque Chegou a cachorrada para dar uma força Chegou a cachorrida Chegou Agora vai pegar essa ilha aí A ilha do dragama antiga são os últimos desafios que tem aqui Você não vai sozinho não, senão você vai morrer Acho que ele está passando dois Chao Cara e Sombra Mas ele foi mais rápido Chegou a cachorrida Chegou a cachorrida A gente vai fazer o seguinte, a gente vai guardar a negras e a gente vai tirando pra cá. Sai fora, Teve. Poxa, o CGH voltou aqui Deveu o maldito show saco do meu general aqui Pega Toma Toma um combo ainda Poxa Poxa o saco dessa erga aqui Poxa a liderança dela Pode juntar todo o resto aqui Poxa 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 Apenas Poxa Poxa Ok, bote da morte foi A hídrica tá quase Ah, o cara saiu ainda morto Filé de hídrica hoje no jantar Já tá indo até o fogo do lado aqui, ó Fazer um churrasco Só matar, velho Só vou imaginar ela morreu pra tu charge da hídrica que tá fugindo Tá lá Hoje tem churrasco de hídrica pro jantar, gente O dragão vai dar pra pegar porque ele vai sair voando Muito bom